Olá queridas crianças, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar vocês como vocês podem fazer um eco de partes de uma gravação sua manualmente, ou seja, pegar uma parte e fazer com que ela se repita várias vezes, quantas vezes você quiser dentro de um projeto no Adobe Audition 1.5. Estou pegando o programa Adobe Audition para fazer isso e o instrumental da música Bye Bye do grupo NSIC. Vamos lá. Prontinho, você acabou de fazer a gravação e agora você quer fazer um eco com o que você já fez. Como é que você vai fazer isso? Você vai primeiramente clicar no gráfico da sua voz, você vai escolher aonde você quer que esse eco, que essa parte da música repita. No caso é aqui ó, você vai clicar com o botão direito na opção Copy to New e ele vai criar uma nova cópia. Como eu já tinha feito outras cópias, essa cópia vai se chamar Track 2 porque estava na Track, na pista 2, 4.1. Se eu não tivesse criado nenhuma, seria a Track, entre parênteses 2, ok? E então eu vou puxar essa Track, esse áudio para o programa. Vou colocar onde eu acho que eu devo colocar. E o mesmo eu posso fazer também com a outra parte. Se eu quiser também fazer com esse, eu vou selecionar. Clicar com o botão direito, Copy to New. Vai criar um novo nome, que esse vai ser Track 2, parênteses, ponto, 4.2. Volto para o meu Track View e arrasto ela para onde eu quiser. Assim você vai fazer com a outra parte. pode fazer um eco da sua voz ou de alguma parte que você esteja gravando pode ser do instrumento que você também estiver utilizando de uma maneira mais fácil ok e você vai escolher o tempo em que essa pasta de áudio ela deve iniciar-se então essa foi só uma dica minha espero que vocês possam utilizar aí se vocês acharem que levo e até o próximo vídeo é isso